Fala galera, hoje quero falar um assunto com vocês, eu quero perguntar se vocês querem que eu volte com Pacific Rim, estou perguntando. Porque um inscrito chamado Forrever4K está pedindo Pacific Rim, mas quero saber se todos querem. Então comentem se esse vídeo tiver pelo menos 5 comentários, voltarei com Pacific Rim. Então é isso, falou e fui.